Fala galerinha de YouTube, beleza? Aqui quem fala é o GuizinhoZ4 e galera dessa vez eu tenho um aviso muito legal pra vocês Mas antes eu só vou pegar minha água, tá? Eu vou tomar uma água... Ai caraca, foi mal, foi mal Eu só vou pegar uma água que eu tomo com muita sede, que eu corri muito hoje Nossa, tô com muita sede, tá muito calor, então já volto, tá? Já volto, já volto Deixa eu... Esse é o nosso mascote que eu vou falar mais no aviso, tá? Pera aí, deixa eu deixar mais bonitinho, galera, vou deixar assim, ó Calma, eu vou deixar ele deitado, que depois eu te falo pra vocês Eu já volto Calma, eu vou deixar ele deitado Galera, eu voltei, deixa eu colocar meu headset, né? Uh, tá Um dos avisos é que eu vou fazer mais jogos com o headset, tá bom? Que fica bem legal em mim, né? Olha meu cabelo, que sangue ficou Tá bom? Então foi isso, só pra avisar Vou fazer um pequeno aviso pra vocês Mais uma coisa Vocês já devem tá sabendo Que A minha mansão que eu tava fazendo Que eu fiz no primeiro episódio Eu tava fazendo Sumiu, de repente É uma prova que a Herobrine existe Porque ela sumiu com a eleição no mundo Ou não salvou o Herobrine Porque você Vai sair da sua casa Quando volta ela some É estranho Tá bom? Então foi, espero que tenham gostado Deixe seu joinha, inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Fui, tchau!